Vamos fazer um picolé cremosão sem nem ter forminha? Bora lá! Vamos precisar de uma caixinha de leite, com o auxílio de uma faca vou marcar certinho o tamanho dos picolés e vou marcar também aonde vai ficar o palitinho. E para o picolé vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um vidrinho de coco, leite de coco, 400 ml de leite, deixa um pouquinho e acrescenta 2 colheres de sopa de maisena e 3 colheres de leite em pó. Dissolve primeiro antes de devolver lá para a panela, isso vai evitar gruminhos. Vou adicionar também 50 gramas de coco calado e agora é só misturar até chegar no ponto correto. Começou a formar borbolhas mais lentas, já está pronto. Vou passar para outro recipiente e agora eu vou furar onde eu marquei para colocar os palitinhos. E agora é só colocar os palitinhos um por vez, não tem segredo, é super fácil e fica deliciosa, real gente. Agora eu vou despejar todo aquele creme super delicioso e vamos levar na geladeira de um dia para o outro. Por aqui já está pronto, agora eu vou cortar com a faca, desta forma, gente, é super fácil, tá? Vamos cortar o papelzinho da caixa de leite e agora chegou a minha parte preferida. Vamos mergulhar esse picolé no chocolate. Aqui estou utilizando 300 gramas de chocolate derretido e uma colher de sobremesa de óleo de coco. O óleo de coco vai deixar esse chocolate mais fininho, tá? E já está pronto para o consumo, nem precisa voltar para a geladeira e fica maravilhoso. Segue a gente lá no aplicativo vizinho, postamos conteúdos todos os dias. Quai, seu app de vídeos curtos.